Já tá no ar? Já tá no ar? Então, boa noite! A equipe técnica me avisa depois, aí. Boa noite, boa noite, pessoal! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tem quantas pessoas já aí? Ó, já começa a dar, a curtir, antes de começar, né? Que o título é Como colocar o quadril do seu paciente no lugar. Você sabia que existe uma diferença entre quadril e bacia? Vai saber daqui a pouco. Eu falei o quadril no lugar. Vamos lá? Ó, diga aí como é que tá o áudio. Diga você, dê o legalzinho pra ver como é que tá o áudio aí. Tá bom? Tá bom o áudio? Usar um óleozinho aqui de menta, um óleo preparado. Tô meio rouco. Comi alguma coisa que tinha lactose. Intolerante eu não posso, né? Por isso que eu não como. Você me deu aquele amendoim japonês, viu, Anderson? Ó aí, tinha lactose aquele negócio, ó aí. Fiquei rouco. Eu falei que eu tô com a mentira. Hã? É mole? Vamos lá, ó. Pra curtir, pra curtir importar. Já curta. O pessoal aqui fica me pedindo pra curtir e eu lembro também pra curtir, não é isso? O que mais? E enviar pra outras pessoas. Ah, enviar pra outras pessoas. É assim como é, Anderson? É o aviãozinho lá, né? Envia pra outra pessoa, mais duas pessoas e chama. Vem pra live. Vem cá que você vai ver como é que se alinha o quadril. Como alinhar o quadril. Tá certo? Então, o áudio tá bom? Já responderam que tá bom o áudio. A imagem tá boa? Nossa imagem tá boa? Tá, podemos começar. Podemos começar? Então, vamos lá. Como botar o quadril do seu paciente no lugar? O que é quadril? Quadril, você pode dizer que é toda essa região aqui, ó. A bacia. É isso mesmo? Não, não é bem assim. Existe uma diferença entre bacia, que na verdade não é bacia, né? É a região pélvica. A região pélvica. Toda essa região aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Toda essa região aqui, ó. É a região pélvica. Sínfase pública. É o ocilíaco. Toda essa região aqui, ó. É a região pélvica. Realmente em forma de uma bacia, né? Mas aqui é a bacia. E o quadril? O que é o quadril exatamente? O quadril é essa região aqui, ó. Onde se encaixa o maior osso do nosso organismo, que é o fêmur. Ele encaixa aqui, nessa parte do osso ilíaco, né? Faz parte da região pélvica, é claro. Encaixa aqui. Isso aqui é chamado acetábulo. É a forma de uma taça inversa, né? Acetábulo. E encaixa aqui o osso do fêmur. Aqui que é o quadril. Às vezes a pessoa cai, bate de lado, né? A pessoa diz, bateu a bacia, prejudicou a bacia, não. O quadril, que é justamente isso aqui. A bacia, a região pélvica, é toda essa região aqui. Então, vamos mostrar ajuste para essa região, o quadril, né? Essa região onde encaixa o fêmur, o osso do fêmur, e também toda a região pélvica. Não deixa de ser. Tá bom? É importante, imagine aqui, ó. Imagine aqui, a pessoa sem perna, né? Então, aqui encaixa o osso do fêmur, onde segura, ou seja, o quadril segura todo o peso do corpo. Todo o peso. E ajuda o quê? Na sua movimentação, tá? Em uma caminhada, para você ter ideia, segundo estudos, quando você faz uma caminhada, a pressão aqui na região do quadril aumenta em três vezes. Três vezes, só numa pequena caminhada, numa leve caminhada. Então, se a pessoa tem 60 quilos, imagine, quando está caminhando, a pressão aqui nessa região do quadril aumenta em 180 quilos. E quando a pessoa está correndo, essa pressão aumenta oito vezes mais. Então, imagine, cê vezes oito? Cadê o Silvio Santos aí para dizer? Quarenta e... Cê vezes o quê? Tô com a gente, rapaz. Cê vezes oito, quarenta e oito. Não é isso mesmo? Oxe, você balança a sua cabeça. Meu Deus do céu. Rapaz, quarenta e oito? Meu amigo. Olha, estão pensando ainda. Pegar o calculador? Cê vezes oito, quarenta e oito. Foi o que disse. Eu aprendi com o Silvio Santos, rapaz. Pau Castro, com noventa anos ele ainda faz isso. Então, imagine aí, aumenta em quatrocentos e oitenta vezes a pressão. Então, é realmente, o quadril é de suma importância para a gente manter a mobilidade. Quando existe alguma irregularidade, existe alguma anomalia nessa região, acontece o quê? Dores. Você vai sentir dor, né? Dor, fraqueza, falta de mobilidade. A mobilidade do quadril é o quê? Lá do lado, né? Que é... Aí, vocês fazem academia, como é? Abdução. Abdução, né? Deixa eu fazer aqui, é para mostrar. Eu faço... O coroa aqui está malhando. Ó, é... Abdução. Fechando, né? E adução. O que é que você está me olhando? Está certo ou está errado aí, vocês? Marondeiro. Então, esse movimento e a rotação, né? O movimento, né? Ó, fazer com outro também, tem que fazer com dois. Entendeu? Então, é de suma importância sair. Quando a pessoa perde a movimentação, causa, sente forte dores, ela perde a mobilidade de sentar, de levantar, de caminhar. Muitas vezes, precisa de auxílio de bengala e dói muito. Gente, uma coisa que as pessoas não falam muito, mas eu falo, porque além de ser quiropraxista, eu também sou das outras áreas das terapias naturais. Eu sou miopata, naturopata, de maneira já fitoterapeuta. Hoje em dia, eu me dedico mais à quiropraxia. Iridólogo, homeopata, entendeu? Então, trabalho em todas essas áreas. E também na área da trofoterapia. Hoje eu estou dedicado, mas é quiropraxia e massoterapia, técnico corporal. Mas eu tenho conhecimento nessas áreas. A trofoterapia é a alimentação para a melhoria da saúde. O uso dos gênios alimentícios para a melhoria da saúde. Então, entenda. Olha, isso aqui, o acetábulo é composto, como a cabeça do osso do fêmur, de cartilagem. E nessa cartilagem tem o líquido sinovial, que é o que engraxa, o lubrificante, para você ter essa movimentação sem causar atrito osso com osso. Então, o que é que faz para manter isso, para manter seu corpo? Energia. Energia de quê? Dos alimentos. Então, quanto mais seus alimentos ácidos, alimentos que têm energia, que não é de qualidade, te prejudica. Não é linguagem simples, eu estou falando de alimentos nocivos à saúde. O excesso de açúcar, todos os açúcares, e principalmente o açúcar do leite. Eu comecei aqui, não sei se já tinha começado quando eu falei, já estava ao vivo. Quando eu falei, eu sinto intolerância à lactose. E isso quase me mata, porque eu vim descobrir isso já com 35 anos de idade. Mas eu era muito doente, nascia muito furúnculos no corpo. Eu passei 30 dias sentindo uma dor na perna direita, na musculatura da coxa, 30 dias, dia e noite, sem parar, quando era criança. E depois eu descubro, eu andava muito gripado, as articulações doíam, muito corizando, sinusite, rinite. E descobri que o que era o problema? A lactose. E nenhum problema, assim, à toa, não é um problema, é, ah, eu não sinto o problema, sente. 30% da população mundial sente intolerância à lactose. Dentre esses 30%, tem os alérgicos, aquele que não pode sentir nenhum cheiro, né? Pode dar até um choque anaflático, tapar a glote e morrer. O intolerante é diferente, ele tem uma reação. Ele tem diarreia e tal, quando utiliza. Então, existe essa questão também, sem cuidado da alimentação. A lactose, o leite que é da vaca, contém um excesso de cálcio, que é para a estrutura de sua espécie. O boi, o bezerro, a vaca, entendeu? De outra espécie. Então, prejudica o metabolismo do cálcio, em vez de ajudar a manter o cálcio, retira o cálcio. Isso é fácil de você entender. Talvez você esteja na live, esteja vendo isso. Faça uma pesquisa na internet. Tolerância à lactose. Talvez você esteja sentindo isso ou não, conhece alguém que sente. Osteoporose, por exemplo. Aí, o recomendado, muitas vezes, recomenda a dobrar o número de leite, de produtos lácteos. O que acontece? A pessoa vai, a pessoa começa com osteopenia, usa, usa mais, dobra o número de leite, tal, o uso de leite. Quando vai lá, já surgiu agora, em vez de melhorar, uma osteoporose. É uma realidade. Então, tem que cuidar também da alimentação para manter toda a sua estrutura física em bom estado e até mesmo emocional. Porque a má alimentação, ela rouba também, age no emocional, porque ela prejudica, altera os hormônios do nosso corpo. Existe uma alteração hormonal em todos os sentidos. Então, você tem que consumir alimentos que tenham boa energia para manter o seu corpo. Então, está aí a dica. Se você tem algum problema ósseo, problema de coluna, articulação, artrite, artrose, elimine da sua vida leite e seus derivados. Está certo? Procurizar alimentos que não tenham lactose, que é o açúcar do leite. Beleza? E refinados também, como trigo refinado e outras coisas mais. Beleza? Está aí a dica para você. Mas vamos agora fazer o quê? Eu prometi o quê? Como é o título? Diga Anderson, você gosta de falar aí. Jonathan não fala muito, mas você gosta de falar. Qual o título, Anderson? A equipe técnica não sabe o título. Jonathan... Como colocar o quadril do seu paciente no lugar? Como colocar o quadril do seu paciente no lugar? O que é que houve? Houve o quê? Uma subluxação, né? Houve um pequeno afastamento. Não afastou todo. Nós trabalhando, nós crioplaxistas, trabalhamos com subluxações. Não é com luxação. Qual a diferença de uma subluxação para a luxação? Luxação, quando sai do lugar, desloca o ombro. Então, ele vai fazer o quê? Desce, deslocou totalmente. Saiu do lugar. Deslocou o osso do fêmur. Deslocou do quadril. Deslocou. Houve o deslocamento. Nós já não tratamos disso. Já é um caso cirúrgico. Para o ortopedista e tal e tal. Então, nós tratamos da subluxação. Houve um pequeno afastamento. Uma pequena desordem estrutural na sua anatomofisiologia aqui. Então, a gente vai agora tratar disso aí, tá certo? Então, vamos lá mostrar como é que se faz isso? E agora, ó. Like ou coração? Like. Like. Aperta o coração. Aperta o coração. E envia para duas pessoas. E envia no aviãozinho lá para duas pessoas. Agora que vai começar o negócio. Exatamente. E isso. É, você diz assim. Oi, fulano. Vem ver. Vem ver. Vem ver. E bota logo. Manda o aviãozinho dizendo para vir ver. Quer o modelo de hoje? Rapaz. Vem cá. Oi, o cara está fortinho. Oi. Se ligue. Oi, pessoal. Senta aí. Senta aí, mano. Oi. Se ligue. Oi. Entendeu? O cor do flamingo. Isso aqui é a esposa dele. Ele fez aniversário. E o título da decoração foi Flamingo. Então ele é homenagem. Comprou um short cheio de flamingo. Que não é esse. E pintou a cabeça na cor do flamingo. Está rindo por quê? Eu estou mentindo? Então é verdade. Vamos lá. Pode deitar. Deita, irmão. Dormir não. Se dormir, pagar mais caro. Então fica aí. Fique de frente para mim. Então houve uma rotação. Quando isso acontece, existe uma rotação. Descer um pouco. Isso geralmente acontece por quê? Ah, isso geralmente acontece por quê? Boa pergunta, Jonatas. Acontece. Tem uma questão orgânica, da questão da alimentação. As pessoas não falam isso, mas é uma realidade. O que é uma artrose, uma artrite, as inflamações, foi causado por alguma gente. Não existe nenhuma doença, nenhuma anomalia. Se é um agente causador. Não existe. Tem um agente causador. Tem a causa. Apesar que existem algumas doenças chamadas idiopáticas, não se sabe a origem. Não. Se pesquisar a fundo, de uma maneira holisticamente falando, existe uma causa. Até mesmo emocional. Então, além disso, a questão da alimentação, existe também a questão de mau jeito, postura errada, queda. A pessoa caiu. A pessoa fez exercício erradamente. Entendeu? Então, essas são as causas que acontecem. Às vezes, a pessoa cai sentado. Ali, prejudica a região líaca e também a região do quadril. Fala sobre Rita. Ah, o caso de Rita aqui, que nós fizemos até uma... Uma sessão na prática, né? Sobre Rita, ela caiu. Ela estava de carona de moto, né? Estava carona da moto. E aí, eu ouvi lá um acidente. Oi? Ela que estava pilotando? Houve um acidente de moto com ela e ela caiu e bateu justamente o quadril de lado. Bateu. Depois disso aí, passou muito tempo e tal. Depois que melhorou, mas ela ficou sempre sentindo dores. Muitas dores, muitas dores, muitas dores. E isso acarretou também. Atingiu também, devido a essa subluxação. Além de ela sentir dores. Causou um problema também na região sacra, né? Na região sacra e na região ilíaca. E nós fizemos aqui o tratamento na Rita. A live dela, como é o título? Não tem naga de tão? Só live? Sessão na prática com Rita. Mas não coloco o nome dela, mas tem sessão na prática com Rita. Lá. Né? Que a gente fez pra isso aí. E mostramos aqui o resultado. Foi uma live muito boa. Muitas pessoas participaram, né? Isso aí. Então, aqui, a mobilidade. O coração. Pede pra dar o coração. Agora é hora de vocês darem o coração, gente. Momento romântico. Dá teu coração. Ó. Ó. Aperta esse coração. Tenha coração. Agora, por que isso é importante? É importante, gente. Porque é o seguinte. Devemos ser altruísta. Falando sério agora, tá? Quando você faz isso, a plataforma entende que esse assunto é relevante. Os robôzinhos lá da plataforma. E vai mostrar pra mais pessoas. Então, se é uma coisa que é boa pra você, vai ser boa pra outras pessoas. Vai ajudar outras pessoas. Então, é importante que você dê o coração. Tá certo? E essa também é uma forma de agradecer pelo conteúdo gratuito que tá sendo... É. O João Tass falou. É uma forma de agradecer pelo conteúdo gratuito que está sendo aqui exposto pra vocês. Tá bom? Que com certeza tem ajudado muitas pessoas. Rapaz, você relaxa isso aqui, homem. Eu já deu o coração. Relaxa. Aí, ele só vai levantar a perna quando apertar o coração. Olha. Apertou? Deu o coração? Deram? Deram aí. Deram? Deram? Agora levanta a perna. Olha a mobilidade do homem aqui, ó. Então, imagine, ó. Ó. Isso aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui, ó. O osso do fêmur tá se movimentando. A cabeça do fêmur, né? É o maior osso que temos em nosso corpo. Tá bom? Dizem que o meu osso do fêmur é pequenininho. O de antes é grande. Por que será? Porque eu sou pequeno? Mas é o maior osso que temos no nosso corpo. Tá certo? No corpo humano. Então, vamos lá, ó. Vamos para fazer a questão do ajuste da cabeça do fêmur. Não, fique de, perdão. Fique de decúbito ventral. Que eu vou mostrar o que eu falei pra vocês no início. A diferença entre o quadril e a região pélvica, chamado bacia. Então, o ajuste vai, eu vou fazer pra região pélvica também. Mas vamos fazer o ajuste exatamente para a região do quadril. Que é essa região que se encaixa a cabeça do fêmur. Tá certo? É formado por essa região. Aí que chama o quadril de verdade. É isso aí. É, é... Vai botar a toquinha? Não. Não, não. O quadril. Então, você mesmo que higienizeou, não foi? Você que fez a higiene. Higienizou. Tá? Eu vou pular de lá, Jonatas? Eu acho que fica melhor pra mostrar. Então, veja só. Houve aqui... Anderson, vê se dá pra você descer a perna. Sobe uma perna. Sobe essa perna aqui. Assim. Pronto. Pode ver a movimentação aqui. Então, houve aqui uma subluxação. Onde houve um pequeno afastamento. E o Anderson estava sentindo dor. Você já chegou aqui assim, Anderson? Com dores aqui? Foi na região sacra, né? Acho que já. Bom. Então, o que você faz? Você vai fazer um encaixe. Então, imagine aí. Tá imaginando? Foque lá, Jonatas. Pra eles dão uma olhada lá no esqueleto lá. Da região pélvica. No acetábulo lá. Essa coisa em forma de taça de cabeça. Pronto. Então, imagine. Imagine o femo aí, tá? Isso. Isso aí. O acetábulo. Onde se encaixa a cabeça do femo. Beleza? Falou o pessoal não ficar comentando agora, né? Fazendo perguntas pra... Só depois. Se não me atrapalha quem está vendo. Oi? Pronto. Então, aqui. Ó. Então, aqui. Você suspende o pé. Dobra a perna do paciente, né? Aqui. Ó. Segura aqui. Tá bom? Dá pra ver direito? Pra segurar. Eu faço do outro lado pra eles verem também, né? Tá bom? Então, você vai o quê? Aqui há uma subluxação, tá? Você vai afastar. Porque quando você faz isso, aqui vai encaixando, tá? Afasta e vai encaixando. Você afastou. Dessa maneira aqui, ó. Afasta pra você. Eu falo sempre, pessoal. Olha a sua postura, tá? Olha, eu sou baixinho. O pé dele é alto aqui. A perna é alta. A parte da panturrilha aqui. É alta. Então, já fica aqui encaixado no meu ombro. Quando não é isso aqui, fica aqui no meu braço. Então, suspende aqui. Até a perna pesada, rapaz. Relaxa a perna. Aqui, ó. Movimentei pra cá. Segurei na região. Então, eu vou imaginar aqui onde tá. Vou pegar na região certa, ó. Aqui do lado. Então, puxei aqui, ó. E encaixei. Ó. Quando eu faço esse encaixe, eu puxo mais ainda. Eu puxo mais e encaixo. Ó. Puxei e encaixei. Tá certo? Vem. Puxo pra mim, pro meu lado. Abro mais. Ó. Usando o peso do meu corpo. Ó. E... E encaixo. Tá certo? Esse é o ajuste ideal para ajustar o quadril. Tá? Ó. Do outro lado, pra você ver como eu pego aqui, ó. Suspendo aqui. Não ajude não. Deixa que eu faço. Aqui. Aqui, ó. Segurei aqui. Tá vendo? Afastei, ó. Ó. Beleza? A minha postura é interessante. Se não, depois de fazendo 10, 15 sessões de criopraxia, de ajustes articulares, se eu não tiver uma boa postura, eu vou estar lascado de cansado e vai terminar prejudicando a minha coluna, né? Então, aqui, ó. Ó. O peso do corpo. Minha mão aqui, ó. Eu uso o calcanho da mão. Né? Aqui, ó. O lado aqui, ó. Do lado da cabeça do femur aqui. E vou, ó. E encaixo, ó. Puxei. E encaixo. Beleza? Eu vou mostrar o ajuste porque é natural que quando há uma um problema no quadril vai prejudicar também a região ilíaca, que é esse osso aqui, ó. Vai prejudicar a região ilíaca e a região sacra também vai junto. Prejudica. Ah, sim. O problema do quadril também, Jonathan, você perguntou antes o que pode causar? Pode causar por algum desvio na coluna também. Uma escoliose, por exemplo, né? Vai causar um problema na região pélvica, na bacia e também no quadril. Vai causar isso. A pessoa ficando de lado, né? Automaticamente, o outro lado inverte, faz um S, geralmente uma escoliose muito grande, não fica só em C, né? Em um alto grau. Ela vai para um lado enquanto esse lado vai vir para o outro. Aí vai causar também um problema na região do quadril. Tá certo? Beleza? Então, agora, Anderson, fique de lado e de frente para mim. decúbito lateral. Certo que existe outros procedimentos. Não pode fazer se a pessoa tem osteoponia, osteoporose. Não pode. Tem que ser analisado. Tem que fazer uma avaliação. Não faça isso em casa. essa demonstração principalmente para pessoas que já são quiropatas, estão iniciando ou aqueles quiropatas que estão aprendendo outras técnicas, técnicas diferentes. Tá bom? Então, não faça isso em casa assim que não é tão simples você chegar e fazer. Existe todo procedimento para chegar a um diagnóstico para fazer. Aqui eu estou simulando, no Anderson, Anderson é forte, saudável, novinho, não tem problema nenhum. Cabeça aqui de Flamingo. Tá? Tudo bem. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui você é um ajuste que vai ajustar tanto a região pélvica, sacra e até a cabeça do fêmur. Tá? Até a cabeça do fêmur já ajusta. Ajusta tudo aí. Região sacra. Sacra. Região sacra. Tá? região ilíaca e o quadril. Ajusta até a cabeça do fêmur. Beleza? Não é para dormir não. Se eu dormir paga mais caro. Tá certo? Rotaciona ele aqui. Como você já viu em vários vídeos. Puxa aqui. Ele segura aqui. Tá? Eu aqui, ó. Abro as pernas. Entro aqui, ó. Na perna dele. Beleza? Aqui. Tá dando para ver aqui juntos? Ou eu faço do outro lado também para o pessoal ver? Faço também. Faço também, né? Ó. Você pode segurar aqui. Como ele é alto, eu sou de pequena estatura, então se eu for pegar aqui, ó, no ombro dele para rotacionar na direção da maca, eu vou encostar nele. Eu vou encostar no paciente ou na paciente. Então, eu tenho que me manter afastado, claro. Então, aqui, ó. A mão dele aqui. A mão do braço inferior segurando em cima no punho da mão superior. Tá? Aqui, ó. Aqui. Eu vou fazer esse movimento que eu quero encaixar tudo. O cabeça do fêmur, que é o quadril, encaixar o quadril. A região ilíaca e a região sacra. Já ajeita tudo. Então, eu vou pegar aqui, ó. Para cima e para o lado. Para cima e para o lado. Trazendo para mim. Um movimento só. Ó. Tá vendo? Subir. Tá bom, né? Subir. Eu estou fazendo aqui com bastante técnica, com bastante atenção, porque ele não está precisando. Tá? Então, aqui, ó. Ó. E trago para mim. Ó. Esse movimento. Ó. Imagina isso aqui, assim. Ó. Ó. Beleza? Segurei. E puxei. Doeu. Esticou. Sentiu alongar, né? Beleza? Fazer outro lado. Viu para o outro lado. Antes. Antes. Coração. Ó. Quem gostou do cabelo de Flamingo de coração? Vai chover. É o problema se alguém não gostou. Agora vai chover. Aí não vai dar. É não. O coração. O xente, o aniversário já passou tem uns 15 dias, não é não, pô? O que é que tem? Não era para tirar aí? Não. O xente. Aqui, ó. Ó. Eu entro aqui. A minha perna aqui segura, né? Como eu falei, pequena estatura. Eu tenho que suspender aqui, ó, na ponta do pé para segurar a perna dele. Tá bom? Aqui. Não vou segurar aqui para não encostar nele. Eu vou segurar aqui, ó. Tá? Rotaciono aqui, ó. Beleza? Ó. Eu estava precisando, hein? Suspendi e jogo para o meu lado. Isso aqui, ó. Ó. Eu faço isso. Beleza? Isso aqui, ó. Estalou, hein? Rapaz, um menino novo desse. Desajustado desse jeito. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer que eu repita aí? Abre os comentários. E vê aí. Pode ficar com a perna. Certo? Pode ficar à vontade. Olha, é... Pronto. É esse aí o ajuste, né? Eu fiz por quadril. Já expliquei a diferença entre quadril e bacia, que é a região pélvica, tá? E fiz esse que ajusta tudo. Vai ajustar o cílico, região sacra e a cabeça do fêmur. A região do quadril. Beleza? Quer que repita alguma pergunta? Agora é a hora da pergunta, né? Hora da pergunta. Pronto. Agora é a hora da pergunta. Pode perguntar. Anderson, pode sentar? Não, meu amigo. Não é para dormir, não. Sente. Vamos retirar daqui, porra. Senão vou roubar a cena aí. Ah, convencido. Tomara que Kers esteja assistindo essa live. Vai dormir com a Mora hoje. A Mora é a cachorrinha dele lá. Vai dormir com a Mora. Daniel está perguntando o seguinte. Como chegar no diagnóstico sem imagens de exame? Certo, Daniel. Existe um diagnóstico próprio do crioplaxista. Ainda que ele receba, ainda que a pessoa venha com exame de imagem, tem avaliação nossa do crioplaxista. Onde a gente vai estudar, fazer anatomia palpatória e tal, e vai estudar as estruturas, desvios, etc e tal, para chegar a um diagnóstico nosso para fazer os ajustes. Está certo? Nerivan falou o seguinte. Eu sinto isso. E ele está lá quando tosse. Quando tosse? É, é isso aí. Rapaz, olha. Como é o nome dele? Nerivan. Nerivan, meu amigo. Eu não sei se você ouviu antes o que eu falei. Cuide da sua alimentação. Abandone leite derivado que você vai sentir uma melhora. Eu garanto a você, depois de 10 dias, 15 dias, que você abandonar leite derivado, você vai sentir uma melhora, tá bom? Vai desinflamar mais. E procure urgentemente o crioplaxista para cuidar de sair. Beleza? Valter está perguntando o seguinte. Como ajustar o pescoço? Tem várias dores no... É, como ajustar o pescoço? Tem várias dores ao deitar à noite. Repita só o nome que eu esqueci. É, Valter. O Valter, é o seguinte, Valter. As dores no pescoço, talvez não sejam necessariamente, esteja precisando de ajuste, mas sim de massagem. O problema pode ser só na região muscular, tem que ser analisado. Por isso que vai ao crioplaxista, ele faz a primeira avaliação e vê. Vai ao crioplaxista, sem preferência, que ele seja maçoterapeuta também. Mas procure fazer uma massagem na região do pescoço, todo o trapézio, tecido com os dias escapulatórios e tal. De repente, é só tensão muscular. Beleza? Quem tem... Agora o que está perguntando é SEMA. SEMA terapeuta. Quem tem necrose na cabeça do fêmur, pode receber quiro? Não. De jeito nenhum. Necrosouro vai receber quiro. Naquela região do fêmur, não pode. Entendeu? Não tem como. Ah, esquece. Infelizmente, já era. Tá. Leo Almeida está perguntando o seguinte. A anatomia palpatória é 100%? Acho que ele está falando sobre o Jair. Não, olha, veja só. Não. Veja só. Se você vai analisar a questão de desvios e tal, com citata de hernia de disco, por exemplo. Temos ali, faz. A gente analisa e vê a questão que ali tem uma herniação, por exemplo. Sem problema a gente vê. Mas não dá para saber o grau dessa hernia. Se ela é protusa, se ela é extrusa, se ela está sequestrada. Aí é necessário o exame de imagem realmente. Tá? Nesse caso é necessário. Então, não é 100% em todos os casos. O Neivan está agradecendo, tá? Beleza, Neivan? Agora, Castro. Sinto que um lado do meu quadril é mais alto que o outro. Esse ajuste resolve o problema? Resolve, sim, resolve. Esse lado é mais alto que o outro, que houve uma rotação. Então, deve estar vendo também, é bem provável que você tenha um curtamento de perna. E com esse, por causa desse encurtamento, vai prejudicar a sua coluna. Ou por causa de sua coluna que causou esse encurtamento. E aí, por aí vai. Prejudicar a lombar, região sacra, nervo ciático, etc. Tá, agora aqui, ó. Então, o Alessandro, ele está perguntando o seguinte. Eu tenho dor na cervical perto da C5 e C6. Pode ser alguma hérnia? É, só fazendo o teste para identificar se tem uma hérnia. Ou então, o exame de imagem que vai definir. A gente fazendo o crioplaxista faz um teste e percebe logo. Aqui está hérniado. Ele só não sabe o grau que está aquela hérnia. Ele vai ver o nível de dor. Quando ele fazer o procedimento lá, a avaliação, aí vai ver o nível de dor. Então, com certeza está hérniado. Dá até para saber como é que ela está. Se é posto lateral, se é lateral, se é atrás, se é do lado. Dá até para saber isso. Agora, é necessário um exame de imagem para saber o grau que está. Como é que está essa hérnia. Pronto. Neriva novamente, tá? A minha dor é no quadril. Quando está doendo muito, eu dou uma torcida estrala. Aí adivia muito. Mas depois volta. Certo. E sinto a dor descendo na perna. Uma dor fina. O que você acha? Eu creio que seja o nervo ciático. Essa dor na perna já está atingindo o nervo ciático. Você deve ter um problema também na lombar, na região sacra superior. Entendeu? Então, o problema é questão da coluna mesmo. Toda essa região. Então, se você fala o quê? Que estala. Se estala porque é uma subluxação. Volta para o lugar porque é uma subluxação. Não está totalmente luxado. Procure um crioplaxista porque você estala, mas não está o estalo. O estalo quer dizer que houve atrito entre as articulações, não quer dizer nada. Sendo aquele aplaxista, ele vai colocar no lugar. Talvez não haja nem estalo. Ou vai haver um estalo, mas um estalo de encaixe. Um estalo que vai colocar no lugar. Então, procure urgentemente um crioplaxista na sua região para colocar a sua coluna no lugar. Laisla está perguntando o seguinte. O teu direito menor que o esquerdo pode ter a ver com a igualdade de quadril? Sim, sim, sim. Como eu falei, eu separei a questão, expliquei para vocês a questão do quadril e região ilíaca. Sim, na região ilíaca, o osso grande lá. Mostra lá, Juntas. Por favor. A região ilíaca. Então, o glúten está menor, rotacionou por causa da região ilíaca. Então, tem a ver, sim. É um problema na região sacra ilíaca. Com certeza. Pronto, agora aqui. Lá o R. Uma coisa assim. As pessoas que têm a doença no começo, osteoporose, pode receber estes ajustes? Não, não, não. Não pode. Tem osteoporose, não pode. No começo, ou mais agravado, não pode. Você corre o risco. O osso está fraco. Você faz o movimento, o osso da pessoa quebra. E aí? Na verdade, a pessoa começa com a osteopenia, né? O começo da osteoporose é a osteopenia. Então, aí a pessoa vai ter que cuidar, tomar os cuidados. Oligoalementos de cálcio, a base de cálcio e tal, tomar os cuidados necessários. Colágeno e tal. E se abster de vários alimentos de açúcar, refrigerante e lactose. Pronto? Mais alguma pergunta? Não tem? Então, dê like. Curta, você gostou, foi bom para você. Pode ser bom para o seu próximo. Eu costumo dizer que os meninos falam para mim não falar isso, mas eu digo. Se você gostou, mande para todos os seus amigos. Se você não gostou, mande para os inimigos. É isso, se você gostou, mande para os amigos. Não gostou, mande para os inimigos. E de repente o inimigo vai ser beneficiado. Beleza? Então, pessoal. Então, tchau, tchau. Um abraço. Podemos encerrar? Podemos, Andressa? Podemos encerrar? Pronto. Todo mundo já perguntou? Pessoal, tchau. Um abraço. Lembre. Tá bom? Vai ficar gravada. Vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Aí você vai lá, salvo para mostrar outra pessoa também. Beleza? E até a próxima live. Próxima live nossa é? Amanhã. Amanhã. Amanhã tem live de novo. Amanhã de novo. Já sabe o tema, seu diretor? Já, mas a gente vai postar amanhã. Amanhã posta e anuncia. Beleza, então? Então, amanhã, live normalmente. O horário? O mesmo horário? Isso, melhorar. 20h12. 20h12. 20h12, beleza, então? Então, até amanhã. Grande abraço, bom descanso e boa noite.